...Natal Iluminado. No ano 2017 tivemos muita dificuldade por conta da receptividade das pessoas nos restaurantes, bares e restaurantes do município de Castilho. A qualificação, o atendimento às pessoas que chegaram melhorou, mas começava com a Rosa agora há pouco. As empresas precisam procurar para trazer essas pessoas que já estão no trabalho para se qualificar, para voltar. Porque quando você é bem atendido numa cidade, dá vontade de retornar. Quando você é mal atendido, poxa, a cidade está tão bonita, tão linda, tão bem iluminada, mas não fui bem atendido num restaurante, não fui bem atendido numa sorveteria, não fui bem atendido numa pizzaria, numa espeitaria, não fui bem atendido. Então, percebe-se às vezes o momento mínimo que você pode perder o cliente. Você perde o cliente, você termina perdendo uma demanda de recursos que pode estar sendo gasto pelo município. E o que o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social tem a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso, assim como o prefeito tem tudo a ver com isso. À medida que a gente mantém os investimentos dentro de Caxias, eu melhoro, ou a prefeitura melhora as condições para dar estabilidade para as pessoas que trabalham aqui, para dar condições de empregabilidade para vocês, para fazer com que o recurso fique em Caxias, circule em Caxias e atraia outras empresas para virem para cá. Como está vindo agora, Mateus e outras que não foram anunciadas agora, percebem que futuras pessoas vão tomar conhecimento, mas outras empresas já estão vindo se instalar, já estão fazendo a consultoria, vendo a viabilidade, já estão vindo se instalar agora em Caxias. É um rumo que a gente observa acontecer em Caxias agora, no período que se disse que o país está em recesso. E por que Caxias está na mão na mão? Divido os investimentos que foram feitos ou que estão sendo feitos ali em Caxias. Agora, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, estar como secretário, eu tenho uma oportunidade de oferecer isso também a cada um de vocês. Porque se eu cheguei a estar na secretaria, hoje eu teria só oportunidade, não tem por que dizer que não fiz. Eu não posso sair de uma secretaria dessa, olhar para trás e dizer que não fiz nada, que não deixei nada plantado para dentro. Não é justo para alguns Caxias que pagam o meu salário, porque eu sou funcionário público, ou seja, sou funcionário do povo. Se eu recebo dinheiro público, pago por imposto, eu tenho que dar um retorno. O que a sociedade de Caxias espera do prefeito, espera do secretário, é que ele tenha um retorno. Para isso que nós somos partos. Então não tem motivo para ficar sentado e acomodado. Se a gente vê a possibilidade de explodir a secretaria de rede social até a zona rural, assim nós falemos, como mais ou menos já estamos fazendo com as caravanas. Estar mais próximos da população, esteja aí onde estiver. Se nós tivermos que entrar em contato com a secretária de agricultura para melhorar o ambiente, para que está na zona rural com a agricultura, nós falemos. Se precisar da infraestrutura, a gente busca conversar com o livro. Se precisar de algum trabalho na educação, a gente busca conversar com a professora na série. Então nós temos contato com todos os colegas centralizados para trabalhar essa intersetorialidade, com todos os setores da prefeitura funcionando. A máquina quando funciona, a prefeitura, a cidade, a gente observa que ela cresce. Se você se estagna, se você fica parado, a tendência é que o desemprego, realmente, é que as pessoas sintam a necessidade do poder público. Às vezes a gente se envolve, por exemplo, a Rosco, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho que olhar para o serviço do parque da cidade. Se alguém passa acesso, eu sou um engenheiro para estar olhando o serviço do parque da cidade. O que tem a ver com o parque da cidade? Eu fiquei olhando o sério. Eu sou aqui do parque do ponto. E vi que o muro, esse muro que está ali por trás do balanço do parque da cidade, cordava uma rua chamada Vespasa e dos rancos. E ficava meio de um metro e meio, o carro de lixo não passava. Aí eu fui dar uma olhada e pedi para quebrar o muro para poder passar por trás, para o carro de lixo poder entrar na Vespasa e não sair. E o que tem a ver com isso? Porque melhora o fluxo de pessoas, melhora o fluxo de pessoas, diminui a questão das crianças, que tem muita criança envolvida com drogas. A boca de fundo normalmente não fica no lugar onde tem fluxo. E tudo isso a gente percebe, porque uma criança com problema de vício vai dar problema onde? Nasce a precariedade social, a gente vai ter que dar assessoria àquela família, a gente vai ter que assistir àquela criança do crédito, a gente vai ter que assistir àquela criança do crédito. É melhor prevenir do que remédio de água. Então a gente acha que o ministério de infraestrutura não vai terminar na assistência social, porque você não tem uma visão do todo. Você tem uma visão só, as pessoas só fazem isso. Não é. Ela tem que ter a visão do todo. Você tem que prevenir para que esse problema não venha a acontecer no futuro. A gente tem que prestar cuidado às crianças dentro do ambiente em que eles vivem. Dentro do ambiente em que eles vivem. Então por isso essa é a nossa preocupação da secretaria. Nós temos hoje a formação de vocês muito importante. E aí eu digo para o Romário, o Romário sabe como são exigentes. Eu sou exigente. Eu sou exigente com todo o funcionário que trabalha comigo. Estou sem exceção. E quanto maior o cargo, mais exijo sobre eles. Porque assim também eu me exijo de mim. O prefeito também sabe que pode exigir. Porque eu tenho que oferecer também o município de gastos químicos. E aí eu cobro a cada um deles. Romário, eu preciso do acompanhamento dessas pessoas. Eu preciso saber onde estão, quem está no mercado de trabalho, como é que está sendo conduzido no mercado de trabalho. Se precisar melhorar, a gente chama de novo para ministrar um novo curso. Mas nós temos que fazer investimento com essas pessoas. Nós não podemos fazer o cadastro dela para ficar guardado no banco de dados. Não tenho necessidade nenhuma de ter banco de dados de pessoas quando eu não posso mexer com esse banco de dados, quando eu não posso trabalhar com eles. Então, o programa assessor de trabalho é um programa contínuo. Se ele é um programa contínuo, eu quero saber como é que está. É o chamado contra-referência. Eu vou ministrar um curso, mas eu quero saber o resultado. Quero saber o que é que vocês vão te dar no mercado de trabalho. Quero saber como é que vocês estão se desenvolvidos no mercado de trabalho. Se vocês precisarem melhorar, procure a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social. Fica aqui pertinho.